Jesus Todo Dia De Gabriela Rocha Adeus, a inspiração e razão para este livro. Agradecimentos Quero agradecer a minha família, minha base de tudo e ao meu esposo, Leandro Moreira, que me inspira todos os dias. E a você, leitor, por me dar a oportunidade de compartilhar meu dia a dia com Jesus. Prefácio Ao longo da vida a gente vai percebendo a dificuldade que pessoas comuns têm de se relacionar com o Criador, pois agem como se Deus fosse alguém tão distante da nossa rotina diária e do nosso mundo cotidiano, cheio de circunstâncias que, em sua grande maioria, são completamente contrárias ao plano original de Deus para a vida do homem. Com o tempo, a impressão de que se tem é que a religião, por mais incoerente que isso seja, ao invés de aproximar, acabou afastando o homem de um relacionamento puro, genuíno, verdadeiro e familiar com Deus. Neste livro, Gabriela Rocha vai ajudar você a compreender de uma vez por todas que Evangelho não tem nada a ver com o lugar a que você vai ou um dia da semana em que você frequenta um auditório para ouvir alguém falando sobre Jesus, por mais que tudo isso seja importante, e tenha uma parte muito especial em sua caminhada com Deus. O Evangelho é muito mais do que isso, é a boa notícia de que Jesus rasgou todo o véu que nos impedia de entrar em seu reino, quebrou todo o muro que nos separava e construiu uma ponte no abismo dos nossos pecados, nos levando de volta para o Pai. Abriu o cárcere que nos escravizava em nossas culpas, medos e dores do passado, e nos libertou para vivermos uma vida extraordinariamente feliz e abundante. Todo homem precisa entender que é impossível ser pleno e feliz sem um relacionamento diário com Deus. É por isso que a leitura deste livro será uma jornada que o ajudará a construir a intimidade que o Pai tem desejado e procurado ter com você há muito tempo. Abra seu coração, prepare-se para viver uma experiência sobrenatural e inesquecível. Seja bem-vindo aos melhores dias da sua vida e a um relacionamento com Jesus todo dia. Filipe Valadão Introdução Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram eis que surgiram coisas novas. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17 Oi, tudo bem com você? Que alegria imensa passar esse tempo junto com você por meio deste livro. A ideia nasceu quando eu comecei a meditar sobre o quanto tenho sido ministrada e abençoada pelas canções que canto nas igrejas em eventos em geral, semana após semana. O Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de refletir sobre assuntos relacionados às canções de adoração a Jesus e compartilhá-los. Cada música e reflexão neste devocional foram pensadas e planejadas com muito amor e cuidado. Eu amo falar sobre quem mudou a minha vida e me transforma a cada dia, Jesus. Sem ele nada teria sentido. Então, este livro é sobre ele, é sobre viver dia após dia desfrutando da honra da sua companhia e ser ensinável e submissa à sua direção. Desde criança aprendi com os meus pais que alguns dos principais alvos que precisamos perseguir são a sensibilidade, o discernimento e a sabedoria do doce Espírito Santo. Deixar que ele conduza o barco da nossa vida é a garantia de que não vamos afundar, mesmo passando por tempestades e forte ventania. Depender de Deus não é viver sem experimentar dores, mas é a certeza de que a bonança vem, a resposta chega, e ainda que não seja do nosso jeito. Vai ser sempre da maneira mais coerente e surpreendente, como somente Deus sabe fazer. Juntos, neste livro, vamos experimentar a graça de Deus e entender, que ele tem um propósito de regeneração e salvação para nós. Descobriremos para onde iremos. Vamos entender mais sobre o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o poder da sua ressurreição que nos leva a desfrutar do acesso à sua poderosa presença, aqui nesta terra, e também nos dá uma vida na eternidade com ele. Aqui, compartilhei também segredos da minha sede e fome de Deus, além da necessidade de estar no lugar secreto, diariamente, para me aproximar e receber a cura emocional de que necessito para não sentir solidão em meio a tantas pessoas, ou ser uma pessoa ansiosa que não aprendeu sobre a arte, de esperar. E tudo isso é possível por meio do Espírito Santo que nos reveste de força e capacitação, para enfrentar as batalhas espirituais que surgem na jornada da vida e, fortalece o nosso coração para caminharmos alinhados como uma igreja que forma o corpo de Cristo. Diante de todos esses princípios bíblicos e práticas cristãs para fluir o rio de Deus, descobriremos que a única maneira de dar sentido à nossa existência é aprendermos que a adoração a Deus é a única forma de saciar as nossas carências espirituais, emocionais, físicas e materiais, e ainda nos faz viver uma vida com contentamento e real gratidão. Enfrentamos muitos desafios na nossa rotina diária, participamos dos cultos em nossa igreja, e recebemos o alimento por meio da palavra de Deus. Quando a semana começa sem o seu pastor por perto, por um momento, algumas pessoas pensam até em desistir. É aí que a consciência de que Jesus está com você todo dia, e a todo instante deve ser firme no seu ser. Jesus veio para quebrar a separação que existia entre nós e Ele. Então, por que viver longe? Por que não conversar com o nosso amado Mestre, Supremo Pastor, e Abba Pai em um momento inesperado? O meu desejo é que este livro seja um momento entre você e Ele. Cada capítulo trará um tema devocional diferente, que você pode ler e reler, e ainda seguir as dicas práticas ao final da reflexão, e expressar as suas experiências por escrito. Tudo isso para que você viva uma intimidade maior e constante com Jesus. Estou animada para ouvir os testemunhos do que Ele fará. Acredito que o Senhor chama a nossa geração para um novo tempo, e que as pessoas ao nosso redor precisam sentir o amor, o verdadeiro amor que é Jesus. Para isso precisamos nos aprofundar no relacionamento íntimo com o Abba Pai. Precisamos estar firmes nele, que é o nosso tudo. E isso não tem a ver com pessoas, coisas, posições ou religião, mas com o estilo de vida em que o conhecemos para valer. Aprendemos o seu caráter extraordinário. Recebemos sua paz, amor, compaixão e perdão. E ainda passamos a ser dirigidos por Ele. O resultado nos faz descobrir quem somos em Deus, qual é o nosso propósito aqui na Terra. E essa descoberta é incrível. Jesus está vivo. Ele está esperando por você. Ele está nos esperando. Vamos? Primeiro mês. Para onde iremos? Para onde iremos? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim. Enche-me de ti. Até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enchi-me de ti. Até transbordar. Você sabia que existe. Um caminho eterno? Salmos capítulo 139, versículo 24. Pelo menos uma vez na vida você já deve ter pensado sobre alguma dessas perguntas, ou quem sabe já tenha feito para si mesmo todas elas. Quem eu sou? De onde venho? O que estou fazendo aqui nesta Terra? Para onde vou? Como cristã e com base na Bíblia, que acredito ser a Palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Sei que somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E escolhidos por ele para cumprir uma missão nesta Terra, desde o ventre da nossa mãe. Salmos 139, versículos 13 a 18. Parece surreal, mas é a mais pura realidade, pois viemos do Deus eterno. Temos uma missão para cumprir nesta jornada chamada vida, e vamos voltar para a eternidade, pois no coração do homem há um anseio pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Nessa primeira reflexão, eu escolhi a letra da música, para onde iremos, para meditarmos. Lembro-me de que esta canção nasceu de uma ministração na qual eu falei sobre a necessidade que todos nós temos de ser cheios de Deus até transbordar para cumprir o nosso propósito de vida. Afinal, cada um pode dar somente aquilo que tem. Então, essa música me encoraja a ter um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus Pai, Deus Filho, o nosso amado Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Esse Deus que é um só e se apresenta para nós dessas três formas, Mateus capítulo 28, versículo 19. E isso vai além da religiosidade, das regras ou da obrigação. É ter Cristo, o nosso Emmanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateus capítulo 1, versículo 23. No dia a dia é como um estilo de vida. Essa música faz parte da minha vida, e eu a canto quase todas as vezes que sou convidada para ministrar em igrejas, eventos em locais públicos, shows etc. Toda vez que a canto, desperta em mim a necessidade de uma entrega diária a Deus de tudo o que sou, das minhas necessidades. Dou toda a minha adoração e reconhecimento a esse Deus lindo e maravilhoso. E a verdade é que eu não me canso de querer mais de Deus. Quanto mais eu busco, mais percebo que necessito de muito mais dEle, e Ele sempre tem muito mais para fazer em nós e nos encher dEle. Um dos trechos que mais amo nessa música, é Eu nunca vou me saciar, porque a fome que tenho de Deus somente Jesus, pode satisfazer em minha alma. Então, preciso dEle todos os dias, preciso me encher do Seu amor. Quando ministro essa música e chega essa parte, é como se meu coração gritasse para Ele, dizendo, eu nunca vou me saciar, eu nunca vou me cansar de dizer, enche-me-te, eu preciso somente de Deus. Quem sabe você, que está lendo este livro, pode estar pensando, eu estou longe dessa realidade. Ou talvez pense, a minha vida cristã está ótima, não precisa de tanto. Venha comigo e faça esta pergunta a si mesmo. Será que em algum momento da minha vida eu teria coragem de abandonar Jesus? Jesus levantou essa reflexão entre os discípulos um dia, João capítulo 6, versículo 67 a 69. E eu quero desafiar você a fazer essa pergunta para si mesmo. Sem medo da resposta, pense com sinceridade. Você pode responder, o que é isso, Gabi? Jamais abandonarei Jesus. Então eu faço outras perguntas para irmos mais a fundo nesse assunto. Você abandonaria Jesus se seus melhores amigos abandonassem você? Se você tivesse que renunciar a algo que ama muito? Se os seus sonhos não se realizassem da forma como você planeja? Se você fosse preso por pregar o Evangelho? Se você ouvisse um não para um desejo seu? E se as coisas não saíssem do seu jeito? Infelizmente muitas pessoas têm como respostas para essas perguntas pensamentos egoístas ou orgulhosos, e a escolha delas é não continuar com Jesus. Eu não as julgo, porque o problema não está em não seguir Jesus, mas em não saber quem Jesus realmente é. A dor de qualquer problema, ou situação negativa enfrentada, se torna muito maior para quem não o conhece. Então, se afastar vira sua única escolha. A proposta mais comum de uma vida em que não há um relacionamento sincero com Deus, cheia de prazeres egoístas e distante de Cristo, parece melhor quando você não conhece os planos reais dele para você. Por exemplo, um aparente, amor muito mais regado por paixão com altos e baixos emocionais, pode acabar com você, quando você ainda não conheceu o próprio e verdadeiro amor de Cristo. O principal ponto das respostas de todos esses questionamentos não é somente sim, ou não. Trata-se de realmente saber e conhecer para quem você está dizendo sim ou não. Uma das coisas mais lindas sobre Jesus é que ele nos permite conhecê-lo. Muitas pessoas abandonam Jesus porque as coisas não saíram bem como elas imaginavam, estão fora do seu controle. E os seus olhos estavam mais atentos para as obras de suas mãos, ou seja, para aquilo que Jesus poderia dar. Essas pessoas não têm prazer em conhecer o coração e a mente de Cristo e saber quem ele realmente é. Partindo da lógica de que toda pessoa tem a tendência de seguir somente quem a inspira, como ela vai largar tudo, confiar e seguir alguém que ela mal conhece. A confiança e total entrega dessa vida e dos nossos planos a Deus acontecem de verdade, quando nós temos um encontro real com ele. Como ter um encontro real com ele? Na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, lemos e entendemos que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos que creem nele não morram, uma morte espiritual, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo veio para salvar-nos e ensinar-nos que a vida dele, entregue naquela cruz do Calvário, e sua ressurreição ao terceiro dia são tudo o que mais precisamos. Compreender e acreditar com fé para construir uma vida de paz e equilíbrio espiritual, emocional, físico e até financeiro. Essa confiança é nosso ponto de partida. A Bíblia Sagrada, como eu já disse, é a palavra de Deus e estudá-la. Ouvi-la e meditar sobre ela diariamente são outras atitudes vitais para que você desenvolva a sua vida cristã e viva para a eternidade. Somente por meio da palavra de Deus você pode conhecer o amor de Jesus Cristo e vivê-lo. Após um passo de fé em dizer sim para Cristo como seu Salvador, Pai, melhor amigo, Senhor e Mestre, é necessário começar a trilhar uma caminhada de sinceridade para abrir seu coração diariamente e pedir direção, ajuda, sabedoria e forças para construir uma jornada de acordo com o que Ele nos ensina na sua palavra. Sinceridade diante de Jesus é tudo, porque Ele sabe exatamente como nos sentimos e quais são as nossas dificuldades. Diga o nome exato da sua dor e do pecado que vez ou outra quer atormentar você, fale para Ele sobre todas as emoções ruins que você sente em determinadas situações. Rasgue o seu coração, ore em silêncio e converse com Deus na sua mente. Seja sincero com Deus e com você mesmo, e assim, o caminho da eternidade começa a ser construído com alicerces fortes, firmados na rocha que é Cristo. Muitas vezes por falta de uma consciência honesta consigo mesmo, eu me deparo com algumas pessoas que vão ao templo, à igreja, cultuar a Deus, mas estão ali por obrigação ou puro interesse em ver alguém, ou mostrar para sua família, ou para alguém próximo que frequenta a igreja. Devemos sempre nos questionar, por que eu vou à igreja? Por pura religiosidade que está ligada a manter as aparências, como citei anteriormente, ou por imensa necessidade de conhecer e adorar Jesus Cristo, que é a minha razão de viver, o meu porto seguro. É perigoso demais as pessoas estarem com os seus olhos em homens e caminharem pela emoção. Onde há seres humanos há falhas, há problemas de relacionamento. Uma hora, essa pessoa que não tem raízes em Jesus Cristo vai se decepcionar com aquele líder, aquele amigo ou amiga que assim como todos nós está, tem um processo de busca pelo equilíbrio espiritual e emocional diário. Às vezes é preciso parar e tomar um choque de realidade para entender que a caminhada com Cristo vai além de regras. Superficialidade no conhecimento de quem realmente é Cristo ou carências jogadas em pessoas. Precisamos romper e nos lançar na presença do Emmanuel, o nosso Deus adorado. Somente Ele pode nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da vida dEle, até transbordar. E esse relacionamento é contínuo e diário. É um caminho poderoso e eterno. Entenda que a porção de ontem foi para ontem, e hoje Ele tem uma porção fresquinha para nós. E com certeza Deus tem os meios de nos fazer crescer e amadurecer, e haverá vezes em que as respostas virão rápido, às vezes virá um tempo de silêncio e espera, às vezes haverá sinais. Mas nada disso deve nos fazer duvidar do amor de Deus e da sua graça sobre nós. Vamos abandonar todas as nossas noções preconcebidas e sejamos humildes o bastante para ser ensináveis, reconhecer as nossas falhas. Parar de dar ouvidos a conselhos inúteis e considerar o que Deus nos diz e orienta por meio da sua palavra. Confie em Deus para lhe ensinar e continuar ensinando sempre. Outra reflexão importante é sobre alguns inverterem as prioridades, quererem o pão físico, acima do pão vivo que desceu do céu que é Cristo, a presença de Deus. Entenda que quando aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos filhos de Deus pelo simples fato de o seu doce Espírito Santo passar a nos conduzir. Romanos capítulo 8, versículo 14. E por sermos filhos de Deus, o Espírito Santo que passa a habitar no nosso coração clama, Abba, Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6. O que é isso, Gabi? Isso é poderoso demais, Abba, Pai é um termo em aramaico que significa Pai carinhoso, amoroso. A paternidade de Deus é tudo de que precisamos para vencer toda e qualquer dor e desafio, e assim entender que a prioridade é conhecer profundamente o Abba para depois. Como consequência, desfrutar da vida abundante que ele tem para nós e, então, comer do pão material em todos os sentidos. Pare de olhar somente para o Deus que provê. Comece a se lançar na presença do Deus Abba Pai e desfrute dessa presença. Acredite que a provisão vai chegar como consequência, porque esse Pai eterno e carinhoso é o maior interessado em nos ver abençoados e felizes. Muitas pessoas se perdem porque olham somente para as mãos de Jesus e estão sempre querendo o recurso material. O que ele pode me oferecer? Quanto ele pode me dar? Não é errado fazer pedidos a Deus sobre as suas necessidades. No entanto, o que devemos observar é se esse é o ponto principal que nos atrai a presença de Jesus. Encontros eternos? Sim, a eternidade começa aqui, na Terra. E quando você é tocado pelo amor de Deus sua vida tem um novo porquê. A visão de eternidade é como um casamento. Como vamos conviver com alguém que não conhecemos e com quem não há diálogo, amor, busca, admiração? Um casamento movido por interesses financeiros não subsiste, desmorona, e é imoral. Jesus veio para nos religar à eternidade com amor, e deseja que devolvamos esse amor com confiança e prazer nele. Se você não consegue caminhar com ele aqui na Terra, não tem como ir para o céu, pois lá será 100% adoração a ele, com a vida de Deus fluindo em nós. Quando falo que necessitamos desenvolver um estilo de vida para a eternidade, porque a eternidade já começou aqui na Terra. Por meio de orações sinceras na mente e disciplinas espirituais como orar, jejuar, ler a Bíblia, louvá-lo ou meditar nele, não me refiro somente a isso. Me refiro também a um estilo de vida que exale Cristo por onde passamos. Seja com um sorriso, com atitudes de gentileza e o nosso melhor em fazer o nosso trabalho, tratar bem as pessoas desconhecidas que não podem nos dar nada em troca. Respeitar aqueles com quem convivemos, amar a família em atitudes constantes, cooperando com a harmonia e a ordem do nosso lar. Servir com prazer os de casa em primeiro lugar e por aí em diante. Esses detalhes do dia a dia é que mostram quem nós realmente somos e faz toda a diferença. O que atrai você a Jesus? O que leva você a segui-lo? Você não pode ser guiado pela palavra de alguém que nunca trilhou essa jornada de conhecimento de Deus e mostrar fruto. Você não pode deixar suas emoções falarem mais alto que o Espírito Santo na sua vida. É necessário pensar e meditar dentro dos princípios bíblicos e obedecer a Deus sabendo que o resultado será poderoso e melhor para a sua vida. É nessa fase de total dependência de Deus que devemos chegar. Hoje, por exemplo, eu entendo que sou como um vento, sendo guiada pelo Espírito Santo em obediência a princípios bíblicos. Não sei exatamente como será o final do caminho, mas a minha certeza é de que será um caminho de paz e não de mal. Jeremias 29, 11 E eu o encontrarei. Esta é a minha mais preciosa recompensa. Estar com ele eternamente. Tudo na nossa vida é fruto de uma escolha. Eu sei da insegurança que nos causa ter que fazer uma escolha. Já parou para pensar em todas as escolhas que você já fez? Desde as mais simples, como a cor com que vai pintar o cabelo, o curso da faculdade que vai fazer, até o nome do seu filho e com quem você vai casar e viver para sempre. Enfim, são muitas as decisões que teremos que tomar. Mas quando falamos de Jesus, falamos de alguém que já nos escolheu. Ele nos amou muito antes de sermos apaixonados por ele. Isso é demais. Ele já escolheu morrer numa cruz para nos salvar. O noivo no altar, esperando a igreja de Cristo que somos nós, a sua noiva. Portanto, diante desse tão grande amor, só nos resta entender que Deus é soberano. Mas nós também temos responsabilidade pela nossa vida. É preciso assumir a responsabilidade completa por ela, e aprender de uma vez, por todas que somos totalmente responsáveis, por nossas escolhas e nossos problemas. As outras pessoas não são as responsáveis pelo que vivemos. Nós somos os únicos responsáveis. Apesar de ser difícil fazer escolhas em geral, é necessário decidir e agir em direção ao que escolhemos para que possamos desfrutar a maravilhosa vida que Jesus tem pra nós. De um relacionamento íntimo e sincero com ele. Sabemos que eventos incontroláveis acontecem na vida, mas até a decisão de como vamos lidar com eles, dependendo de Jesus ou não, é decisão nossa. Peça para Deus ajudar você a assumir a responsabilidade de uma área da sua vida em que talvez ainda tenha dificuldades para fazer boas escolhas e, com a ajuda dele, fazer uma mudança positiva. Em João 6, podemos ler sobre o milagre que Jesus fez com os poucos pães e peixes que se multiplicaram para alimentar uma multidão. Acho lindo como Jesus sempre sai do lógico, do esperado, e como a gente insiste em pensar que as coisas vão sair como programamos. Quando se trata de um agir de Deus, temos que descansar e confiar, porque de onde menos imaginamos quando menos esperamos. Ele vem e cumpre suas promessas da forma mais surpreendente e da sua maneira perfeita. Nesse texto, é relatado que Jesus depois de ter feito o milagre, e todos já estarem fartos de comer, percebeu que aquelas pessoas queriam nominá-lo como rei. Então ele se afastou, subiu a montanha e ficou lá sozinho. No dia seguinte, o povo começou a procurá-lo, e Jesus disse que eles só estavam à sua procura, porque ele lhes deu comida, não porque viram o agir de Deus. Será que queremos o pão da vida que é Cristo? Ou será que queremos somente ser cheios do pão para saciar a fome física? É lindo porque, quando você tem Jesus, não tem mais fome e sede por outras coisas. As coisas que o mundo oferece perdem o sabor, e você agora consegue somente se deliciar com as coisas do céu. A respeito das suas necessidades pessoais, você consegue entender e confiar, perfeitamente, que ele proverá, e o direcionará. Toda palavra vinda do Espírito é capaz de trazer vida, e tudo que Jesus diz traz vida. Então, vamos voltar ao ponto que eu acho mais lindo. Jesus fazendo uma pergunta aos seus doze discípulos, a pergunta que eu fiz para você lá no começo. E então, vocês têm coragem de abandonar Jesus? Então, Pedro, o pescador, disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando você encontrar não só as mãos de Jesus para matar a sua fome física, ou dar os bens materiais que você deseja, mas encontrar a sua presença, conhecer os seus pensamentos e sentir o seu coração, você vai descobrir que as palavras dele trazem vida, transformam e que ele é a vida. Então, os outros caminhos não fazem mais sentido, porque a vida eterna está em Jesus, o caminho é ele. Não há bem mais precioso nesta terra que se compare a esse privilégio de caminhar com Cristo e conhecê-lo, de segui-lo e corresponder ao amor dele pelo que ele é. Tudo começa a partir da transformação da sua mente em acreditar, receber e viver as palavras de vida eterna que somente Jesus pode nos dar. A nossa mente é a porta de entrada. Quando pensamentos ruins e artimanhas do inimigo quiserem invadir a nossa cabeça com pensamentos e sentimentos contrários à palavra de Deus, precisamos aprender a fechar a nossa mente contra tudo isso e a dizer não. Fixe a sua mente em Cristo e em coisas que são eternas e dignas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É possível seguir o caminho da eternidade, e ele é extraordinário. O apóstolo Paulo é um excelente exemplo. O caminho o mudou durante a caminhada. Paulo perseguia a igreja primitiva, teve muito sangue inocente em suas mãos. Até que um dia Jesus marcou com ele um encontro incrível que o transformou completamente. E Paulo passou a ter sede e fome de Deus. Ele ficou 14 anos aprendendo sobre a vida de Jesus antes de sair para ministrar como apóstolo. Como homem não significa que Paulo nunca mais errou. Mas ele não voltou mais a ter uma vida de iniquidades, de pecar por escolha. Porque seguir Jesus dava sentido à sua vida. E Paulo foi o único apóstolo que não esteve pessoalmente com Jesus enquanto ele estava na terra. Apenas teve experiências sobrenaturais com Cristo. E mesmo assim, isso mudou sua vida. O apóstolo Paulo foi totalmente cheio de Deus. Ele transbordou da presença de Cristo e marcou a vida de muitos. E depois que eu for cheio de Deus? Qual é o propósito de sermos cheios de Deus? Jesus nos escolhe pela sua graça preciosa. Ele nos amou com um amor incondicional. E, quando nós o recebemos e somos cheios do seu amor, é natural que venhamos a transbordar. Como transbordar da presença de Deus? De uma forma natural. Afinal, uma jarra não pergunta por que tem que colocar a água em um copo, ela sabe que essa é a sua função. Como discípulos de Jesus, temos que a cada dia ter a consciência de que ele nos enche por um propósito. Ele nos enche para transbordarmos de alegria e chegarmos a um ambiente triste onde, de repente, as pessoas sorriem sem ter um porquê. Para orarmos por um enfermo e ele ser curado, para você abraçar alguém e levar afeto mesmo que não tenha motivos nem queira fazer isso naquele momento. Mas o amor de Deus o impulsiona a isso. E para ter um coração perdoador em relação a pessoas que feriram você profundamente. Se não formos capazes de fazer isso, não somos completamente cheios de Jesus em nós, porque é isso que ele faz. Há uma diferença enorme entre estar e ser cheio de Jesus até transbordar. Quem é cheio de Jesus e não apenas está cheio dele consegue fluir em obediência aos princípios bíblicos, porque entende de forma racional que está é a maior expressão do seu amor por Cristo, caminhar em sinceridade e desejo de agradar aquele que é o único a ter as palavras de vida eterna. Você entende que é uma constante, por vezes até falhamos, mas não desistimos e continuamos até transbordar mais e mais. E mesmo naqueles dias em que estamos mais emotivos, nos entregamos ao seu cuidado. Somos sinceros sobre as nossas fragilidades e temos confiança de que ele nos ajuda a caminhar. O meu maior desafio é transbordar a vida de Jesus por meio da minha vida não. Apenas durante as ministrações, mas no meu dia a dia. Uma vez eu estava andando na rua, e vi em minha direção uma mulher com uma cara bem amarrada. Eu sou muito tímida, mas, de repente, senti vontade de sorrir para aquela mulher, e abri um sorriso gigante, risos. Então ela mudou o semblante e me deu um sorriso também. Estou dando esse exemplo que parece ser uma coisa muito, muito pequena, mas eu sei que é algo que Jesus faria, porque ele é detalhista. E hoje o que mais as pessoas precisam não é de grandes feitos, mas de simples atitudes de amor que fazem toda a diferença. As pessoas precisam se sentir amadas. Ser usado por Deus não tem a ver com microfones, luzes, bandas e cantores, mas sim com pessoas normais. Seres humanos que tiveram um encontro com Jesus e a vida tocada e transformada por ele. E, consequentemente, com Jesus vivendo nelas em uma caminhada honesta e sincera consigo mesmas de obediência e busca diária dele. Com certeza essas pessoas acabam transbordando. O reino de Deus em expansão na Terra é isso. Cada um vivendo o seu propósito de vida e transbordando Jesus, em qualquer área, em qualquer lugar. Não precisa ter um crachá escrito, eu sou cristã, eu vou à igreja todo domingo, mas mostrar os princípios de Deus através de nós. Ser incomum diante de uma geração que na sua maioria não se importa com o próximo. Veja que lindo o texto em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 e 12. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então vamos nos levantar como uma geração que sabe para onde vai. Que sabe o caminho da eternidade e que está de passagem nesta Terra, cumprindo a sua missão como discípulos de Cristo. Vamos juntos, eu e você, falar do nosso amor por Cristo, viver por meio do nosso amor por Ele, e amar com o nosso amor que vem de Jesus. Nós vamos para a eternidade com Cristo, e ela já começou aqui nesta Terra. Para nós, viver é servir a Cristo, e amá-Lo com todas as nossas forças. Calendário de atividades. Atividade para viver com Jesus todos os dias. Aqui vão algumas dicas especiais. Tempo para o seu devocional. Quero desafiar você a desenvolver a partir de agora um tempo com Jesus todos os dias. Nesse lugar que você vai escolher para estar a sós com Ele naquela hora que for mais conveniente para você. Abra o seu coração com toda a sinceridade, e diga o quanto deseja ser cheio de Jesus. Esvazie-se dos seus medos e peça ao nosso amigo Espírito Santo para levá-Lo num nível que você nunca foi antes. Reacenda essa chama. Queime de amor por Jesus. Ore pedindo pela manifestação da glória de Deus na sua vida. Peça para Ele usá-Lo para transbordar em situações que você nunca imaginou. Nesse tempo devocional, desligue-se de tudo ao seu redor. Desligue o seu celular. Comece ouvindo canções que levam você a adorar Jesus. Tire um tempo de leitura e meditação da Bíblia, sugiro João 6. Ore. Fique em silêncio por um tempo para ouvir o Espírito Santo falar com você. Derrame-se na presença do nosso amado Jesus. Seja cheio até transbordar. Escreva no espaço a seguir as suas experiências com Ele nesses dias.